E aí pessoal beleza, estou caminhando na verdade procurando estacionamento este meu carro no local que eu não tenho certeza pode ser estacionado só que é tô cabreiro deixar explicar para vocês o que acontece é seguinte esse local onde eu tô aqui ó tá vendo nesse lado da estrada que tem um carro da polícia ali só que não tem nenhum policial dentro é ele é reservado para cadeirantes porém de segunda a sexta e teoricamente nos feriados hoje é feriado hoje é colombus day e agora eu não sei se eu posso deixar o meu carro ali tenho medo de deixar e acaba levando uma multa tem carros que tem a plaquinha ali ó por exemplo de cadeirante lá na frente no vidro lá tá vendo e tem carros aqui que não tem essa plaquinha então eu tô com medo de deixar o carro estacionado aqui e boston gente é um pesadelo para dirigir é um pesadelo para dirigir para estacionar então explicar uma coisa para vocês esses estacionamentos que tem o parquímetro do outro lado tem as maquininhas de parquímetro lá estão vendo lá assim ó maquininha de parquímetro ali daí você paga por hora beleza de pagar por hora o valorzinho ali que eu acho que sai nem três dólares um dólar e pouco a hora bem baratinho só que tem estacionamentos pagos diferentes privados que custam em torno de 20 dólares a hora só que como nós viemos para que o centro de boston para fazer compras geralmente nós ficamos em torno de três horas fazendo compras aqui três quatro horas imagina fazer três quatro horas vezes 20 dólares uma quebrada legal no bolso da gente né então não é legal pensando que eu faço agora alice e as crianças eu já deixei lá na frente da loja de que a gente faz minhas compras e por enquanto estou aqui ó meu carro tá até aqui só que ainda tô com essa indecisão deixaram deixar o carro aqui isso que é complicado mas galera seguinte aproveitar que eu tô nesse tempinho aqui meio ocioso sem nada para fazer a não ser procurar estacionamento que eu já cansei de dirigir então queria fazer um convite para vocês tem um canal de um amigo que se chama luide para o deles chama rise up tv ele fez um vídeo muito massa quando ele teve passando aqui em boston com a gente é eu db e o luide então canal dele é sensacional gente canal que merece ter muitos inscritos porque a qualidade é perfeita canal bem dizer cinematográfico o cara trabalha em produtora de tv aqui nos estados nos EUA lá na califórnia então já não precisa nem explicar muito né a qualidade do canal do cara é excelente eu queria fazer um convite para vocês vou tá deixando o link aí na descrição para que vocês vão lá dar uma olhadinha e certeza vocês vão gostar bastante e assistam os vídeos dele lá assista o vídeo de boston que também vem aí na descrição e se você gostar tenho certeza que você vai não tem dúvida já se inscreva no botãozinho inscreva-se lá no canal do luide tá bom valeu gente vou continuar minha saga aqui a procura do estacionamento perfeito valeu tchau tchau